Música 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 Mano do céu Ela é menor Mano do céu Oi gente, feliz Halloween pra vocês E é assim que a gente encerra o mês de outubro Então, feliz Halloween Apesar que vocês não ter visto o vídeo quando acabou E eu não estou falando de pior E é assim, a hora de partenar E nós somos aqui Mastimba Roma Mastimba Roma Mastimba Eu não estou falando Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.